Eu tô dentro de uma CLA 200 2025 diante da MBUX, que é a central multimedia desse veículo. E sabe o que eu vou tratar com você agora? A gente vai personalizar dentro de definições em exceção veículo. E eu vou fazer cada uma delas com você. Pra você ter ideia, a gente vai programar até mesmo se o cinto de segurança vai ser automático ou não. Como é que é? Então, vamos lá? No início de mediações, onde acontecem as realizações. Agora é a hora da gente tratar aqui sobre a sessão veículo dentro da MBUX, que é exatamente a central deste veículo aqui. E um dos pontos que eu quero trazer pra você com muita clareza é o que você deve, independente de qual ano e modelo do veículo que você irá comprar, exigir o laudo cautelar da Unionsolutions. É isso mesmo. Por quê? Quando você vai adquirir um carro usado, o maior risco que você vive é dele ser clonado. Sabe o que é isso? Significa que alguém pode estar te vendendo um produto que não é aquele. Isso é até uma forma de você descobrir. Tendo uma base de dados adequada e principalmente um laudo que dê segurança e garantias pra você. E é exatamente o que a Unionsolutions entrega. Dentro de cada uma das suas funções e banco de dados, você consegue saber exatamente tudo sobre o veículo. E o laudo cautelar é o que configura a informação que está no sistema juntamente com o que está no veículo. Ok? E outro item. Se você for pessoa física, busque a car check. Pra quê? Pra você fazer uma consulta prévia. Mas não esqueça de fazer o laudo cautelar da Unionsolutions. Combinado? Ela atende no país inteiro e é a mesma empresa de laudo cautelar que atende aos bancos. Então, agora, nós iremos falar exatamente sobre todos os itens aqui do veículo do carro. E você sabe, né? Quando eu indico, é porque eu realmente confio. Você sabe que raramente eu faço isso e eu conheço diretamente todas as pessoas que estão envolvidas nessa operação pra dar segurança pro nosso mercado. Bora pra tela? Olha lá. Chegando ali na seção, né? Você tá aqui, chega aqui na opção de definições e vem em veículo. Olha que interessante. Condução. Primeira coisa que ele aparece aqui. Tá vendo esse símbolo aqui do pneu do inverno? Por quê? Existe um limite de velocidade que você pode colocar. Então, por exemplo, o seu pneu, só pra você entender, ele tem uma letra lá no final dele. E cada uma das letras significam e provam uma velocidade máxima daquele pneu. Ou seja, uma quantidade de resistência que ele foi testado pra aguentar. Esse carro aqui, por exemplo, ele vem com quatro pneus Ram Flat e, além disso, ele tem também um limite de velocidade de 229 por hora. Então, imagina, você pé pesado, quer acelerar com o carro e tá com um pneu que não resiste aquela velocidade. Luiz, mas a Mercedes não tem aquele, aquela bolinha pra poder trocar. Onde que vai trocar? Troca de marcha no volante. Quando você ativa ali a comutação manual, ele está sendo, vamos dizer assim, né? Você tá colocando na sua responsabilidade a troca das marchas. E comprar um carraço desse aqui pra fazer isso é desnecessário, né? Porém, a CLA, ela tem uma pegada mais esportiva. Então, por isso, ela tem essa opção direta. Onde você consegue fazer a troca diretamente na sua borboleta, ok? Aqui embaixo, ó, você vai ver que tem a opção ainda, modo lava-jato. Pra quê? Na hora que você estiver nele, simplesmente o carro vai estar preparado pra viver essa situação. E aí, o que que ele faz, ó? Espelho rebatido, janela e teta fechado, parquetronic desligado, que é o sensor. Porque imagina você dentro do carro e o carro avisando o tempo todo que alguma coisa tá esbarrando. Muito chato, né? E sensor de chuva desligado pra ele não ficar discutindo também com o carro. E aí, ó, retornando aqui mais uma vez. E só pra vocês verem que legal. Vocês viram que eu cliquei ali na tela? E o que que o carro tá vendo, cara? Você tá com o carro parado e não tá saindo do lugar. Se você não fizer nada e não tocar nesse pop-up que eu dei pra você aqui, eu vou desligar o carro. Pra quê? Economizar energia. Interessante, né? Então, de vez em quando, ele vai abrindo ali a tela de pop-up, exatamente pra que você tenha a possibilidade de alterar e corrigir de forma adequada. Muito bom, né? Parabéns, Mercedes. Tá pensando de uma forma de economizar, né, tanto componentes quanto também combustível do veículo. Vamos descer, depois da parte de condução, na opção agora confortier. Vamos lá? Clicando nele aqui, olha que lindo que tem. Função de auxílio de embarque e desembarque. Então, o que que é isso? Olha o banco ali, ó. Tá vendo? A posição, ó. Ele pode, pra facilitar pra você descer do veículo, chegar pra trás, pra que você tenha paz e tranquilidade pra sair. Outro item é a persiana do teto. Se você gostaria que ele a fechasse também, pra poder trazer uma facilidade pra você. Ok? De forma integral, né? Pra você não ter que ficar fazendo com a mão ali. Outro item, proteção dos ocupantes. O que que é aquilo ali? Tá vendo aquele detalhe do cinto? O que que esse carro aqui faz, ó? Na hora que eu pego o cinto aqui e coloco, ó. Deixa eu ver se ele vai fazer aqui agora. Viu? Ele dá aquele ajuste na hora de você parar pra ele ficar certinho no seu corpo. Então, se você tiver uma blusa dessa aqui, ó, passadinha, no jeito, prepare-se, meu amigo. O cinto vai apertar e vai marcar. Mas é por um motivo justo. É melhor você chegar vivo lá com a blusa amassada do que morto com a blusa esticadinha e bem passada. Então, isso aqui é um conforto muito legal de carros premium. Vamos ver mais uma outra opção? Olha ali, ó. Abrir e fechar. O que que é isso, Luiz? Primeiro, ó. Proteção do veículo. Proteção do compartimento interno. E proteção anti-reboque. Quais são essas duas opções? Primeiro, tá vendo esse sensor aqui, ó? Ele tá logo aqui em cima, ó. Onde você consegue ativar e desativar. Tá vendo? O que que é isso? Vamos dizer que você esteja ainda no mercado. E você deixou o seu cachorro solto aqui dentro da Mercedes. Pra esse carro não disparar o alarme dele, isso tem que estar desativado. Porque na hora que o cachorro movimentar dentro do carro, ele vai disparar o alarme. Então, ali é exatamente pra você ativar ou desativar, se necessário, o alarme interno. Mesmo você deixando com a flechinha aberta, tem que deixar aquilo ali desativado, senão ele vai disparar. Ok? O outro item que tem na proteção ali, ó. É proteção anti-reboque. Então, o que que é isso? Pra que o seu carro, ele não seja levado caso alguém venha guinchá-lo. Ok? Aquilo ali, ele trava as rodas. Outro item. Travamento automático, que é exatamente quando você chega numa certa velocidade. Fechamento acústico também, aonde você vai ter uma limitação maior de ouvir o som lá fora. Recolhimento automático dos retrovisores. Olha lá que bonitinho, olha. Olha lá que lindo. Você deixa ele ativado aqui de forma automática também. Além disso, você tem o Dynamic Select. E o que que é isso? Eu vou passar pra vocês, é... Melhor, vou fazer um outro vídeo somente explicando isso aqui, tá? Que é exatamente as quatro opções que você altera no Dynamic Select e o que que isso aqui de verdade significa. Porém, você pode decidir qual modelo você quer caminhar. Luiz, o que que é o Dynamic Select? Vamos lá. Nada mais é do que o modo de condução econômico, conforto, esporte ou individual que você consegue definir, tá? Mas é num outro vídeo que eu vou colocar cada um desses itens explicando propulsão, direção, ESP e sound. Show? Combinado? 100%? Então, é só isso tudo que eu tenho pra te passar sobre essa versão e te aguardo no próximo vídeo. Valeu? Direto ao ponto e sem enrolação. É assim que eu gosto de fazer os vídeos aqui. E claro, sem a sua sugestão, dúvida, comentário ou elogio, esse canal simplesmente para. Então, o que eu quero fortemente te orientar aqui é que você venha de verdade a estar comigo aqui até o final, divulgando esse canal pro mundo e se inscrevendo e também ativando as notificações. Ok? Te aguardo e lembre-se, se você quiser comprar um carro desse pra você, basta você ler a descrição aqui desse vídeo que você vai entrar em contato com o meu time da Luiz Intermediações. pra você viver a melhor experiência na aquisição de automóveis de todo o Brasil. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!